Uma marinete, gente animada e muito forró. Esse é o combustível que embala o passeio que encanta sergipanos e turistas. É minha gente, embarcar na marinete do forró é diversão garantida. O forró é uma coisa que contagia a gente. Não tem um brasileiro que não ouça o som do forró e não sinta essa energia. Então é uma vibração muito legal, muito gostosa. Já corri o Brasil, não vi nada igual. Adorei! Trio Pé de Serra e o tradicional casal de quadrilheiros deixam o clima ainda mais regional. Hoje é só o esquenta, né? Ela estava descansando um pouco, justamente para receber os turistas. Enquanto os turistas, porque nós estamos na baixa estação, mas vem aí agora o forró Caju. Então isso aqui é um grande esquenta, um veículo muito bonito, muito colorido, com muito conteúdo da nossa cultura nordestina, que realmente é isso que encanta. As feiras que a gente tem participado lá fora, que a prefeitura tem participado, as pessoas perguntam como se a marinete fosse um ser humano. Como é que ela está? Ela está bem de saúde? Então é uma coisa que empolga muito a gente, sabe? E é muito bom a gente chegar e ver os turistas pararem, olharem e quererem ver, né? Não só ver, olhar e ouvir também o que tem lá dentro, que tem muito forró e tem muita dança. Forró e muita animação, uma mistura que agrada tanto aos turistas, quanto quem é de fora, mas mora por aqui. É o caso do Luiz, que é paulista e há três anos vive em Aracaju. Muito legal, muito legal. É uma cultura bonita de se ver, de se mostrar. A gente está feliz de conhecer. É, a marinete está de volta à sua rota, percorrendo a orla e vários pontos turísticos da capital sergipana, sob o comando de seu Dominguinhos, motorista de longa data desse símbolo do período junino. Já são nove anos que a gente faz esse passeio da marinete, trazendo só alegria, né? A gente começa sempre, agora é o ano todo, né? É o ano todo, esse passeio para nos pontos turísticos e trazendo alegria para o pessoal de Aracaju e os turistas que vêm de fora. E o senhor, como bom forrozeiro, também segue dirigindo e cantando, né? A gente faz de tudo um pouquinho, né? Na hora a gente improvisa tudo, de tudo a gente faz um pouquinho. E a cada música puxada pelo trio, o trajeto da marinete ia ficando mais animado. Um verdadeiro arraiá itinerante, levando alegria e música pelas ruas de Aracaju. Coisa melhor, né? Está retornando com a marinete do porró, isso é um sinal que está se aproximando o período que nós mais amamos, o período junino. Você tem marinete do porró, o São João está chegando. Só alegria, né? Só alegria. Nosso São João está chegando. É a melhor fase para nós nordestinos, então é só alegria, é só festejar. Hoje que eu só chego amanhã Hoje que eu só chego amanhã Porró de vez, eu peço no porró de amanhã Tchau! Tchau!